Novidade da VONIX aqui pra vocês, nanopolitriz portátil pessoal, vem duas baterias com ela, o display de velocidade é todo digital, olha aqui que coisa linda ó, você vai abaixando aqui ó, digitalzinho, já coloquei o prato da rotativa e o prolongador e tô fazendo um polimento aqui na lateral da tampa dessa 160 e vou mostrar pra vocês detalhes do polimento aqui nesse trampo, demorou? Bora! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra você, começando mais um conteúdo aqui no canal Fábio Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva Fábio, o que você tá fazendo de óculos? Quem acompanha os vídeos do canal, acho que pode ter assustado, mas é isso rapaziada, eu já utilizava óculos, tá? Eu tenho astigmatismo, não é miopia, astigmatismo, eu parei de utilizar o óculos quase um ano atrás quando eu parei de trabalhar no food truck com meu pai, eu usava muito óculos pra fazer a anotação dos pedidos, né? No food truck e tal, fazer as contas E aí eu saí do food truck e eu simplesmente parei de usar um outro óculos que eu tinha que era um da Oakley também e tal, mas eu falei simplesmente vou parar de usar Parei de usar, um ano depois a gente vai sentindo a vista cansar no final da noite principalmente quando eu tô mexendo no celular, responder os comentários de vocês Estava um pouco cansativo, então às vezes vocês vão ver o de óculos aqui também, demorou? Saúde, né galera? Saúde, a gente tem que se cuidar Eu trabalho, querendo ou não, com a minha imagem pra fazer o vídeo pra vocês Então não assustem, às vezes vocês vão ver o de óculos aqui, demorou? E é isso Vídeo de hoje, polimento na tampa lateral aqui da 160 que eu quero falar pra vocês também Às vezes, pessoal, essas laterais são plástico injetado, tá? Então o que vai acontecer, ó, aquilo ali, ó Tá vendo a boina ficar com a cor da peça? Olha o brilho que já tá essa lateral aqui Olha o brilho que já tá aqui, aqui eu já fiz o trampo, tá bom? Aqui eu já fiz o polimento Finalizei a moto E agora eu vou fazer o polimento nessa parte aqui Olha como tá marcada Olha como tá marcada essa lateral Então é isso, ó A moto já tá no gloss pra vocês, já tá no brilho Não mostrei a lavagem dela Porque o intuito era realmente mostrar pra vocês Essa novidade aqui da Vonix, tá bom? E dar algumas dicas de polimentos também, tá bom? Ó, primeiramente Você vai fazer algum polimento? Cara, você tem que descontaminar a pintura Cara ou humana, né? Tem as meninas que assistem os vídeos aqui também Vai descontaminar a pintura Usa um taco clay Ou uma barrinha de descontaminação Eu tô utilizando o taco clay da Vonix Porque isso aqui é bem mais econômico Do que as barrinhas, tá? Tô gostando bastante De utilizar o taco clay da Vonix Pra fazer descontaminação E eu vou mostrar pra vocês também O kit completo agora Que vem com essa máquina Antes de iniciar o polimento Demorou? Claro que vem o manualzinho de instrução, né? Ó, manual de instrução Bem completinho Pessoal, kit de boina Ó, boina não falta Boina não falta, ó Olha os kits que vem Ela vem com um prato De duas polegadas Que é o prato que tá lá na máquina E o prato de uma polegada e meia Beleza? Ó Todo o kit de boinas Vem muita boina, pessoal Muita boina mesmo Ó As boininhas De lã E tal Umas boininhas um pouco mais pesadas Pra corte O que que vem também, ó Carregador, claro Tem que vir, né? O carregador das baterias Vem tudo certinho Duas baterias E vem também Duas escovinhas Pra gente fazer Limpeza Colocar lá no prolongador Como se fosse rotativa Essa daqui é um pouco mais grossa Um pouco mais áspera E essa daqui É um pouco Mais delicada Tá bom? E também vem As órbitas, pessoal Pra você utilizar ela Na roto-orbital Beleza? Você coloca lá Você vai ter as duas opções aqui De órbita Pra roto-orbital Eu não gosto de utilizar Na roto-orbital Minha técnica é com a rotativa Eu gosto de trabalhar Com rotativa E aqui também É o pininho Que você tem que pôr Pra poder pelo menos Trabalhar com a rotativa Tá bom? Sem esse pininho Você não trabalha Ou esse pininho Ou é aquele prolongador Que tá lá Que vocês viram E a maletinha Chique demais Eu vou fechar ela aqui Pra mostrar ela fechadinha Pra vocês Fechar ela aqui Vem a chavinha também Pra fazer a troca Dos pratos E essa maletinha Fechada Vem com alcinha E tal Pra gente fazer um delivery Chegar na casa do cliente Bonita demais É isso aí Bora pros trampos Vou mostrar pra vocês Os produtos Que eu tô utilizando Basicamente O Silvert Tá bom? Ele é um composto Que ele Digamos assim Que ele pode ser Um composto 4 em 1 A gente pode comparar ele Com o V40 Tá bom? Então ele é um polidor Tirar risco Você pode utilizar manualmente Também Mas ele não vai ter A mesma ação Do que se a gente utilizar Com a máquina Tá bom? Vou colocar o celular Aqui no tripé E vou mostrar pra vocês O trampo Bom, galerinha Vamos lá Peça já tá descontaminada Peça já está limpa Tá bom? A gente precisa também De uma luz De inspeção Tá bom? Sem a luz de inspeção Fica muito complicado Da gente trabalhar Polimento sem luz É igual você trabalhar Sem enxergar O que você tá fazendo Então, meu A gente tem que ver As imperfeições da pintura Pra gente saber Aonde a gente tem que trabalhar Ou não Tá bom? É isso aí Lantaninha de inspeção Da Vonix Essa daqui É bem completa Vem até aqui na frente Também a luzinha Então, meu Tem muita opção Pra trabalhar Com essa luzinha De inspeção da Vonix Moto Eu só não apliquei a cera Nessa lateral aqui Tá? E Vou fazer o trampo Agora nela Por que eu não apliquei a cera? Porque vai espirrar Um pouco de composto Então eu não apliquei A cera ali Vamos lá Silvert da Razux Vou colocar aqui As duas gotinhas só E vou espalhar bem Não vou fazer Meio a meio Vou fazer Direto O trampo Nela Por completo Se vocês quiserem ver Um meio a meio Disso aqui Pessoal Eu coloquei lá No Instagram Tá? No Instagram Eu postei um story Segue lá Fabio.se Que eu desrodo Vocês vão ver Um meio a meio Nos stories Demorou? Vou postar no shorts Também Fechou? Vou postar no shorts Também pra vocês verem Vamos lá Apertou aqui Sempre liga ela Já na peça Velocidade 1 Pra espalhar o produto Vou espalhar Na velocidade 1 E depois eu vou subir Um pouco a rotação dela 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 Se inscreva. Não preciso nem falar nada, né? Acho que vocês estão vendo o brilho aí, né? Acho que vocês estão vendo o brilho que ficou essa lateral, né? Se você não ficar comentando. Nem tem o que comentar, né? Desculpa qualquer coisa, mas o resultado tá aqui, ó. Meu Deus! Vou colocar a luzinha de expressão aqui. Outra peça, hein, pessoal? Outra peça, outra peça. Muito brilho, muito brilho. É o que o cliente precisava, tá bom? O cliente queria tirar aquele esbranquiçado. Eu falei pra ele que esse tipo de peça é bem complicado da gente tirar todos os riscos, né? Por ser esse tipo de plástico. Mas, meu, olha aqui o brilho como melhorou. Vamos colocar uma luz clara aqui, uma luz fria. Ó! É outro brilho. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Ó, pessoal, a cera que eu vim aplicando é essa daqui. A carnaúba. A carnaúba Hybrid Wax. Demorou? Eu vou pegar o aplicador aqui, ó. Só vou dar uma fofadinha nela. Beleza, não tem erro. Vou passar aqui na lateral do tanque, onde eu não tinha passado. Ó, como ela dá aquela melada. Viu como é que vocês não precisam pegar muita cera? Vou aplicar aqui. E aí eu vou deixar, pessoal, pelo menos de 5 a 10 minutinhos essa cera aqui. Tá bom? Pelo menos de 5 a 10 minutinhos. E aí depois eu faço a remoção dela, tá bom? Isso aqui tá no rótulo mesmo da cera. Não tô inventando, não. Deixa eu achar isso aqui pra vocês, ó. É... Aqui, ó. Já achei. Utilizar o aplicador incluso na embalagem. Aguardar entre 5 e 10 minutos para remover o produto utilizando uma toalha de microfibra. Por quê? Se você já aplicar e já remover, não dá tempo da cera ancorar na pintura. Beleza? Então aplica, deixa de 5 a 10 minutinhos. Depois a gente vem removendo com um paninho. Beleza? Vou pegar outro lá, porque esse daqui já tá com bastante... já tá bastante sujinho, ó. Por causa principalmente da... do tipo, né? Da peça, olha como é que eles ficam escurecendo. Vou pegar um pano limpo e daqui a pouco já mostro pra vocês o resultado final que a gente teve aqui na tampa lateral. Rapaziada, brilhou, hein? Brilhou demais a lateral da 160. Apliquei a cera. Dei uns 10 minutinhos aqui e já removi e vou mostrar o resultado pra vocês. Olha o nível de brilho que a gente chegou. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês lembram como que tava opaco, né? Vocês lembram como tava opaco essa peça. Isso aqui realmente com o cliente foi acordado somente as tampas laterais pra voltar o brilho dela. Ele já tinha pintado o tanque e aí ele queria voltar o brilho dela. E é isso aí, ó. Tome brilho. Isso é louco. Coisa linda, ó. Nível de reflexo que deu pra chegar perto do que tava. Melhorou bastante, ó. Vocês tão vendo até eu falar ali, ó. Não tem embaçado nenhum. Gostei demais. É isso aí. Já mandei vídeo pro cliente, né? Já mostrei o meia-meia do outro lado. Já tá super satisfeito. Agora é realmente só entregar a pretinha pra isso aí. Obrigado pela sua companhia até o final desse vídeo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre polimento, se você tem muita dificuldade em polimento, eu tenho os cursos presenciais aqui na Fabestética, tá bom? Você pode passar um dia aqui comigo. A gente vai falar tudo sobre polimento, tudo sobre vitrificação de pintura, cristalização, todas as proteções possíveis pra gente trabalhar e ganhar uma grana, beleza? Se você quiser aprender um pouco mais, só me chama lá no Instagram e fala Fábio, quero fazer um curso presencial e com você. Curso de lavagem técnica também tem disponível o curso presencial. A gente vai pegar, vai lavar uma moto junto. Vou apresentar pra você todos os produtos necessários. Você vai aprender a usar todos os utensílios, tá bom? Dica de venda durante o curso, dica de marketing. Tenho certeza que os cursos presenciais aqui na Fab podem sim elevar muito o nível de vocês. Pra você que já é do ramo e tem algumas dificuldades, ou pra você que vai entrar no ramo e quer aprender já de uma forma mais segura. Você vindo fazer o curso aqui comigo, você vai perder todos os medos que você tem. Seja de politriz rotativa, seja de algum produto mais agressivo, tá bom? Então, fico à disposição de vocês pra receber você aqui e fazer um curso presencial. Passar um dia ou passar dois dias aqui comigo. E a gente vai pra cima do conteúdo que você tem dificuldade. Seja lavagem ou seja polimento, demorou? Tamo junto. Obrigado pela sua companhia. E claro, se você não consegue vir até aqui na Fab Estética em São José do Rio Preto, cursos online disponível pra vocês, os links estão na descrição desse vídeo. Tamo junto.